Este acidente aconteceu logo no início da manhã de hoje, por volta das 8 horas, na Avenida Brasil, área central de Pato Branco. A condutora deste polo perdeu o controle da direção e colidiu contra um Creta, que estava estacionado na via. Profissionais do SAMU socorreram a vítima, que foi encaminhada para unidade de pronto-atendimento com ferimentos leves. Danos em ambos os veículos.